Uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente vai financiar o trabalho de catadores em seis cidades que vão receber os jogos da Copa do Mundo. A ideia é que o material recolhido no entorno dos estádios seja destinado à reciclagem. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais informações. Boa noite, Carolina. Boa noite. Aline, para que esses catadores possam fazer essa coleta, o Ministério destinou mais de 2 milhões para os municípios. Quem vai nos explicar como isso vai funcionar é Eduardo Rocha, do Ministério do Meio Ambiente. Boa noite, Eduardo. Como vai ser o trabalho desses catadores? Os catadores serão colaboradores das prefeituras. Então, eles integrarão e se articularão com as prefeituras para fazer a coleta seletiva nas áreas de entorno e nas áreas de fanfest da Copa do Mundo. De que forma esses 2 milhões de reais vão ser investidos? Os catadores serão aplicados recursos na capacitação, no treinamento dos catadores, na aquisição de uniformes, de equipamento de proteção individual, em ações de comunicação sobre a coleta seletiva e, por fim, a remuneração pelo serviço prestado pelo catador. Então, eles vão ser remunerados tanto pelo trabalho como pelo material? Exatamente. Serão remunerados pelo trabalho prestado, pelo dia que ele trabalhará e pelo material vendido, que é a fonte de renda comum e do dia a dia dele. Por que apenas 6 cidades-sédios participam? São as cidades que adotaram o modelo proposto pelo Ministério do Meio Ambiente. As demais cidades têm modelos próprios e particulares que não optaram pelo modelo proposto pelo governo federal. Obrigada pela entrevista ao vivo. Aline? Obrigada pela entrevista ao vivo.